Oi pessoal, essa semana eu garimpei essa moeda aqui de 1938, moeda que parece reversa, ela tem um reverso invertido, mas nessa época era assim mesmo, é de Caxias, 1938. A pessoa falou que essa moeda valeria até 300 reais e pediu para mim fazer um levantamento mais adequado porque ela disse que não conseguiu achar essa moeda na internet. Assim que eu entrei na internet, lá estava a moeda de Duque de Caxias, 1938, e muita gente vendendo de monte essa moeda lá de 1 a 12 reais. Então eu passei o levantamento para esse meu amigo, mas eu resolvi postar esse vídeo para alertar as pessoas que estão entrando no mundo da numismática recente, ou às vezes até sem prestar atenção, para olhar direitinho quando achar uma moeda com esses valores e verificar. Porque apesar de ser de 1938, ela não tem o valor como muita gente pensa que tem. Tá dada a dica aí, pessoal. Valeu!